Município aposta na compra de vagas em escolas privadas como alternativa para atender a demanda da população que precisa de creche para os filhos. Nos últimos anos, a procura por vagas em escolas de educação infantil do município tem aumentado em Erechim. Como não há espaço para atender toda a demanda, a alternativa é comprar vagas em escolinhas particulares. Neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Educação, será necessário a aquisição de mais de 1.600 vagas. Bom, nós fizemos as inscrições no final do ano passado e nós tivemos 1.363 novas inscrições para as vagas. Então, destas 1.363 nós vamos alocar nas vagas que nós temos nas escolas municipais e o que nós não conseguirmos colocar nas nossas escolas, vamos colocar nas escolas privadas com a compra de vagas. A definição das escolas é realizada através do zoneamento, informação que as famílias recebem via e-mail. A partir de semana que vem, dia 22, todos os responsáveis vão receber no e-mail cadastrado no ato da inscrição o retorno de onde recebeu a sua vaga. Então, é importante que todas as famílias responsáveis observem a partir de semana que vem, dia 22 de janeiro, o seu e-mail, porque ali vai estar a vaga destinada, ou melhor, a escola que foi destinada para a vaga do seu filho. E também, na semana que vem, dia 22, nós vamos abrir novas inscrições, a segunda etapa, para quem perdeu o prazo. Então, primeiro nós vamos colocar as crianças que se inscreveram no ano passado e depois, nesta nova etapa de inscrição, fica uma lista de espera, até a gente conseguir organizar todas as vagas para ofertar para todos. Conforme a Secretaria, em Erechim, quase 9 mil estudantes frequentam a rede municipal de ensino. Legenda Adriana Zanotto